Por vocês que nos assistem, nos curtem, compartilham, que a gente não se cansa de buscar as melhores matérias na nossa região, no Brasil e no mundo. Hoje o programa Tudo com Estilo está em Barcelona. Nós vamos ter um programa cheio de surpresas e muito design, porque aqui é a terra de Gaudí, de Miró e de muitos artistas, pintores e desenhadores de nível internacional. Então agora vamos conhecer o Parque Guell. Algumas pilastras foram projetadas intencionalmente em diagonal. É muito interessante isso. Nós ganhamos, fomos regalados com presente para assistir uma apresentação em 4D, numa experiência de Gaudí. E eu parei aqui um pouquinho para homenagear esse arquiteto que eu tenho tanta admiração e conhecer um pouco mais dessa história. Então, é um espaço interativo. Totalmente. Totalmente. Que máximo! Então, o que você quer saber, você vem até aqui e nesse menu interativo, você vai com um touch, fazendo e podendo tirar todas as dúvidas que você quer. Muito obrigada, senhorita! A vocês? A vocês? A vocês? Tchau! 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 O que é isso? E continuando o passeio a Barcelona, no último dia aqui na Espanha, a gente optou por fazer esse passeio na Sagrada Família. Todas as colunas eram interseccionadas, todas com o capitel, dentro da catedral. E tangenciar, não, tudo estudado. Esse Gaudí. E a percepção que a gente tem é de que Barcelona cuida muito bem do seu patrimônio. Porque além de estarem reformando totalmente a Sagrada Família, você tem a percepção de que é tudo muito bem cuidado. Você tem tanta informação para você conhecer e entender como é que foi construído isso, mas vale a pena. Recebe meio dia para a Sagrada Família. Gaudí. 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 Gaudí.